Música Adeus amigos de todo o Brasil que acompanham o nosso canal Armazém do Acordeon Bora lá, quero apresentar aqui pra vocês rapidinho Essa beleza de acordeon Essa é uma piatanese polifônica em quarta de voz no teclado Quinta de voz nos baixos Instrumento em estado de novo Olha a sonzeira Voz Bince feito a mão, fabricado aí na década de 90 Pra mim é uma das melhores Olha só Música 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 Pessoal, como sempre falam, eu não sei tocar nada Aqui uma simples apresentação pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem aqui, ó Cada um desses registros aqui, ó Olha a macia que tá Vamos começar no primeiro aqui, ó Basson Esse é o grave, né Pessoal, afinação, conferir tudo, não tem uma palheta quebrada, entupida Música Conferir voz por voz Música Música Som bem soltinho Agora eu Música Música Detalhe Quem comprar essa acordeon Acabei de tirar da embalagem agora, ó Case novinho Novinho, novinho Tá até aqui do meu lado a embalagem, pessoal Aqui, ó Vai na embalagem Acabei de violar agora Acordeon em estado de novo Música Vai no case novo Música 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 Zero, zero Tá aqui do meu lado, ó Música Continuando Música 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 Acordeon Música Música Agora é o Música Harmônio Música 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 Eu convido você a inscrever no canal da loja, pessoal, no YouTube Armazém do Acordeon Para você não perder os próximos vídeos O próximo vai ser um escandalo em terça Modelo Chord of Ox Uma lindeza de Acordeon Convido você a acessar o site da nossa loja Armazém do Acordeon Tá meus telefones, pode me chamar Música Mas, Sil, pra que acessar o seu canal? Música Seu site Porque lá no site tem umas fotos bem bacanas dela Eu abro ela, tiro foto da parte interna Inclusive, quero convidar você Música Assiste esse vídeo até no final Fiz um pequeno vídeo de 3 minutos Só da parte interna dela O musicamento, o fole Tirei essa tampa aqui, ó Fiz uma panorâmica aqui do sapatilhamento Assim, bem lentamente Tudo original, pessoal Só a tampa que eu mandei fazer Música Eu vou mostrar a tampa original Dessa Acordeon Ela estragou vindo da Itália pra cá Como eu não tenho o molde da original Eu fiz essa mais bonita aqui Também é da Piatanella Música Daqui a pouquinho eu vou mostrar a original dela Segura aí Música Convido você a inscrever no canal da loja Cutuque aí com a ponta do dedo Se você puder compartilhar esse vídeo Eu te agradeço Dá um joinha Se você contribui com o crescimento do nosso canal Inscreva aí pra você não perder os próximos vídeos Música Tem muita acordeon boa aqui Pra nós postar aí nos próximos dias Música Uma pergunta bem recorrente Ah, onde fica a loja? Uberlândia, Minas Gerais Música Outra pergunta recorrente Todo dia, várias pessoas me perguntam Ah, qual que é o preço dessa acordeon? Pessoal, no canal No título do vídeo Todas eu coloco os valores Aí entre parênteses Se você visualizar a palavra vendida É porque já foi vendida Toda acordeon que a gente vende Eu não tiro ela do canal Eu só mudo o título No lugar do valor eu coloco a palavra vendida Se você comprar essa acordeon Essa semana, daqui 5, 10 anos Se você quiser ver o vídeo dela Da venda dela, esse vídeo Ele vai estar aí no Youtube Eu não tiro Agora eu vou abaixar a câmera, né? Dizendo pra você que a madeira dela É mogno europeu Até a sílica Pra combater mofo e fungo Tá colado do jeito que foi feito na fábrica O enceramento, os corinhos O empalhetamento Tudo original Voz Bins Feito à mão da melhor qualidade Agora eu vou abaixar a câmera Porque na verdade você precisa visualizar A acordeon É isso? Eu parei no harmônio Agora é o É o órgão Agora é o É o natural O natural é aqui e aqui, ó Desarme Sol, olha o som Setador Que teclado Sol Alinhadíssimo Não bate o sacantilhamento A cordeona nunca foi eletrificada Tá? Não tem furo Tá do jeito que saiu da fábrica Ó, Muzete Agora é, ó É o violim Você tocar os modão Certo, a greve, ó Só frisando, pessoal A afinação dela eu baixei um pouco Tava um pouco de Muzete Mas tava em 442 ré Aqui no Brasil não se usa muito, né? 442, 444 Aqui a gente se usa 440 Que é esse timbre aqui, ó Olha que violim bonito Ó Pessoal, isso aqui na mão de um tocador profissional A cordeona fica muito mais bonita, né? Infelizmente eu não sei tocar, pessoal Aqui só pra vocês ouvirem o timbre de voz, né? Afinação Dá pra vocês perceberem a pressão de fólico com o instrumento Ó, vaza nada Cordeon justinho Baixaria branca, né? O pessoal gosta muito da baixaria branca Agora é o É o clarinete Ah, a pressão de fólico, ó Vaza nada Olha o fólico O fólico é original Nem as percalinas não foram trocadas ainda, ó Não tem desgaste nenhum Daqui a pouco eu vou mostrar a parte de trás Pessoal, o que não é novo nesse instrumento O que não é original é novo É as alças, o protetor A tampa Eu fiz novinha, novinha Olha que maravilha A tampa águia Agora eu parei no clarinete Agora é o É o aboente Agora é o É o piccolo Também conhecido como as oitavas Desarme Você tá doido, mas que som forte Vamos aqui nos baixos O do meio é o natural, né? Normalmente o mais usado O mais tocado O de cima O mais agudo Essa é a quinta voz dos baixos Ó Essa é a voz média Outra voz média O natural Não chama-mezeira Grave O órgão Que baixaria boa Não bate parte mecânica Pode eletrificar sem medo Por minha conta Se quiser já vai eletrificada, tá? Tem que entrar em contato comigo Tem Harmonic, AZS e ANG A melhor qualidade Um acessório instalado a parte Não faz parte Do valor que você tá vendo aí E o eletrifico Pode ser a eletrificação que você quiser Depende do modelo, né? Tem vários modelos Harmonic, AZS Natural Olha a maciência, pessoal Ó Abaixa com o peso do dedo Olha o natural Bom, pessoal O musicamento deu pra vocês perceber, né? Não tem jeito de ter melhor Até igual aqui na loja Alça Tá no plástico ainda, ó É um kit que eu coloquei nela Olha as alças de ombro também, ó Piatanese Personalizada Novinha, novinha Protetor de fole Com P de piatanese Olha só Que maravilha Esse é um protetor lateral, né? Vem de fábrica Olha as percalinas do fole Como que estão Pessoal, tá como novo o instrumento, tá? Novo, novo Super conservado Instrumento fabricado Na década de 90 Pra mim Uma das melhores Piatanesas que tem Essa aqui, pessoal Ainda era a voz bince, né? Hoje a tradicional Da piatanese É a artigiane Muito boa Pessoal Essa tampa Foi eu que fiz aqui Eu vou mostrar A tampa original dela De um acordeon Que chegou junto Com essa aqui Chegou três Uma já foi vendida Aqui A tampa original dela Era desse jeitinho aqui, ó Aqui, ó São irmãs gêmeas Só que esse molde aqui Eu não tenho, pessoal Não tem problema, né? Porque ela é mais feia também Eu acho mais feia Mas essa aqui é a original Então essa aqui Que eu tô mostrando pra vocês A tampa dela Era igual a essa Só que ela andou estragando Vindo da Itália pra cá, né? O pessoal não tem muito jeito Pra manusear Dentro do avião Acabou estragando Esse molde eu não tenho Aí eu fiz a ága Que é mais bonita do que essa Mas também é a original Da piatanesa, né? Quem conhece piatanesas Então as duas São irmãs gêmeas, pessoal Cada uma melhor do que a outra Aquela ali tem uma vantagem Porque ela ali já tá eletrificada, né? Quem gosta de A cor de uma piatanea Já eletrificada Essa aqui eu vou postar Ela daqui a uns dias Essa aqui não Tá eletrificada, tá? Pessoal Então tá aí Eu já mostrei a parte de trás, né? Olha só Que maravilha Que tampa bonita Você tá doido? Eu acho que eu já mostrei O site da loja Pra você visualizar Umas fotos bem bacanas Eu pesei ela agora, pessoal Ela pesou 11,8 kg O teclado dela O teclado dela De tecla a tecla Você vai querer 48,6 kg E bruto 53 kg Bruto O que mais que eu vou falar do instrumento? A madeira toda com mogno europeu Você vai ver no vídeo E agora a parte interna dela, né? O valor tá no próprio título do vídeo O case é novo Tá aqui, ó Até a embalagem dele Tá aqui do meu lado Um kit personalizado novo Com alça personalizada Que eu coloquei Afinação perfeita Instrumento sem detalhe Pessoal Instrumento sem detalhe Não tem detalhe Não tem nada Que desabone o instrumento Olha a parte de cima do instrumento Olha aí A parte de baixo Os fechinhos Todos originais ainda Olha que maravilha Então tá aí, pessoal Agora eu vou deixar você Com o vídeo da parte interna dela Só pra você ver Que beleza que tá O interior dessa acordeon Agora aqui comigo, pessoal A parte interna da acordeon Começando pelo musicamento A parte do teclado Quarta de voz Quatro castelos Olha só o estado Tá como novo Igual eu disse no início do vídeo, né? Os corinhos Todos originais Alinhadíssimos As palhetas Não tem um granito de ferrugem Todas bem limpinhas Olha só que espetáculo Do lado de cá Esses furinhos aqui A hora que eu colocar eles Na parte do teclado Eu coloco a trava Aqui, pessoal Olha só Espetáculo de instrumento Olha a parte dos baixos Até os pregos São diferenciados A cabecinha São cabecinha cromada O enceramento Também tudo original Os corinhos A leveza que tá A máquina de registro Sete timbres Sem repetição A sílica Pra combater Movo e fungo Madeira Mogno europeu Isso aqui Que eu sempre falo Melhor madeira Pra confeccionar um instrumento Vamos aqui Nas alças Na alça dos baixos Olha aí Baixaria branca A alça tá no plástico É um kit Que eu coloquei novo Olha aqui Made Italy Olha o lado de cá Aqui Esses são os graves Olha os pregos O enceramento Que maravilha Você tá doido A alça nova Tá no plástico Daqui a pouco Eu vou tirar da embalagem Protetor novo Com P Personalizado Piatanese Olha o fole Também tá como novo Parte interna do fole Vamos virar ele aqui Ó Eita Novo 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 Aqui tá o teclado A macieza Leveza Que tá Todos os registros Desarme lateral Aqui ó Sapatilhamento Olha só Do jeito que saiu da fábrica Vamos ver a parte interna Aqui Olha a madeira Pessoal Olha aí Maravilha Hum Aqui tá um protetor lateral Né Protetor lateral Que vem de fábrica Aquele protetor ali É um P De Piatanese Personalizado Esse foi eu Que rebitei ele Esse não é original Mas é pra ela Ficar mais bonita ainda Olha a tampa Que lindo Tampa águia Convido você A inscrever no canal Que a próxima Que vai ser postada Vai ser essa aí Escreve Cutuca aí Com a ponta do dedo Compartilha o vídeo Se você puder Enviemos pra todo o Brasil Com frete grátis Pra quem faz pagamento À vista O valor Tá no próprio título Do vídeo Quem levar pra casa Vai levar Uma máquina de som Olha só Mais uma vez O musicamento Que é o principal De um acordeon Olha o jeito que tá Pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos